Hehehe, alegria, festa de carnaval, olha o carnaval O carnaval tá na rua, vamos festar e o povo todo já chega Vamos dançar, já esperei muito todo por esse dia É minha festa, tudo vai começar e a galera já chama Desfilar e a patucada no morro já vai tocar O samba e o reino do ano é a alegria E a nossa festa não vai acabar Quando a colombina mostrar que veio pra ficar É de um moleque canta a desfilar Bassista ajeitar a roupa para brilhar A escola toda desceu O ano inteiro O dia a minha vez vai chegar De me mostrar Meu coração acelera, não vou voltar Não vou voltar O dia de semana Eu já escrei O dia de semana Tchau O dia de semana Tchau O dia de semana Tá Fiquei O dia de semana É Investir Esperar Já sabe Já não falta mais ninguém The gun diecast na van Obrigado.